Música Meu nome é Thais, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal, isso mesmo gente, estou muito feliz, muito empolgada de estar começando Aos pouquinhos a gente vai se conhecendo, então vou fazer uma apresentação aqui bem rápida, bem breve pra vocês, tá bom? Me chamo Thais, eu tenho 29 anos, sou casada, mamãe do Bernardo, gente, de dois aninhos, coisa mais linda, príncipe, moro no interior de São Paulo e nasci em Minas Gerais Aqui no canal, gente, quero trazer pra vocês vida real, tá? Então vai ter vlog, vai ter receitinha caseira aí pra cuidados da pele, do cabelo Que eu uso bastante receitinha caseira no meu cabelo, na minha pele, então eu quero compartilhar tudo com vocês Vai ter muita, muita coisa legal aqui, gente, então já se inscreve aqui no canal, venha fazer parte dessa família No primeiro vídeo do canal, eu já quero trazer uma receitinha caseira Receitinha caseira, gente, é vida, né? E é uma receitinha de pré-xampu, que eu uso bastante no meu cabelo Muita gente me pergunta como que eu cuido do meu cabelo, né? Qual o produto que eu uso Então, gente, uma coisa que eu faço bastante no meu cabelo é fazer o pré-xampu Pra proteger o meu cabelo do shampoo na hora de lavar Então vem comigo pra receitinha E pra preparar o pré-xampu, eu vou usar essa máscara da Scala de manteiga de karité Mas você pode usar a que você tiver na sua casa, pode ser condicionador também Vou usar três colheres pra medida do meu cabelo Vou usar o leite de coco O leite de coco, ele é rico em vitamina, proteína Ele ajuda a fortalecer os fios Vou usar uma medida dessa colher E vou usar também o soro fisiológico O soro fisiológico é vida Ele ajuda a equilibrar o pH dos fios, hidrata, reduz o frizz Aí vou usar uma colherzinha Vou misturar tudo e bora passar no cabelo Depois de pentear, eu vou dividir ele em duas partes Pra poder passar a nossa misturinha Aí eu vou passar até a altura ali da orelha Não vou passar na raiz Deixar ele bem úmido E aguardar de 30 minutos a 1 hora E na lavagem eu vou usar o shampoo hidratante De óleo de coco da linha da Vitae Ele é muito bom, tô amando ele no meu cabelo Ele não pesa Vou usar também a máscara da Novex De óleo de coco também Ele é um tratamento ultra profundo Ele nutre, hidrata E a consistência dele é muito, muito boa E vou usar também o condicionador da mesma linha E o bom dessa linha é que ela é indicada pra todos os tipos de cabelo Aí na finalização, gente Eu uso sempre um truquezinho aí Que é passar o soro fisiológico no meu cabelo Pra ajudar na hidratação E vou finalizar com o Livin de Vino Liso Milagroso da Novex Ele tem proteção térmica Deixa o cabelo super alinhado e sem frio Agora eu vou finalizar e já volto com o resultado Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Testem aí no cabelo de vocês Deixem aqui nos comentários Qual foi o resultado Se vocês gostaram, tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau